Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Muppie.eu aqui no canal. Depois de um tempo, estou eu aqui de volta porque eu vi muitos inscritos pedindo pro Godenote voltar com o Muppie, galera. Eu não estou conseguindo acessar o beta ainda, deve estar em manutenção, então estou jogando aqui o oficial mesmo, galera, que é aquele que vem todas as atualizações do beta. Eu não sei, às vezes dá pra entrar, às vezes não dá, então provavelmente deve estar trazendo alguma novidade. Então, vamos explodir aqui já e evoluir rapidinho. Eu quero ver se consigo me tornar um raro, porque no vídeo passado de Muppie que teve no canal, parece que eu consegui um raro, mas eu nem percebi. Aí eu fui ver os comentários e falei, caramba, como pode, né? Como pode ter conseguido dar sorte e não ter aproveitado? Vou virar o coelho aqui. Tem uma abelha aqui e se tem abelha, tem mel. E se tem mel, tem XP. O problema é que tem esse porco aqui do lado, ele pode me atacar a qualquer momento, ó. Eles não se aguentam, eles não se aguentam. Tá, deixa eu estourar isso daqui então, fazer mais um XPzinho aqui. Se duvidar, acaba sendo até mais rápido do que a pedra da vida hoje em dia. Então, estoura aqui, maravilha. Vamos aqui bebendo água. Estoura aqui o gobel, gobel, tá? Nada ainda de diferente do que eu já conheço. Eu vou me tornar... É, mole, hein? Vamos lá. Virei a mole e agora eu vou quebrar aqui, ó. Ok. Ali tem um tatu. Ah, aqui, ó. Tem mel aqui, ó. Deixa eu comer o mel, que daí eu já vou opar muito mais rápido. Aí, boa. Tá, até então é tudo que eu já conheço aqui. Oh, maravilha. Nossa, comeu um melzinho. Nossa, tem carne ali, galera, ó. Só que é muito arriscado. Olha o bacon. Beleza, deu tudo certo. Tá, render. Tudo aqui. Eu já conheço tudo. Ah, não dá pra subir ali, né? Nossa, tá cheio de mel ali, galera. Vou comer esse skin aqui, ó. GG. Tá. Fênix Fox. Aqui tem dois tipos de fox, mas eu vou me tornar essa daqui, do deserto. Olha a treta rolando ali, ó. Agora eu começo a me alimentar de verdade. Só que aqui, galera, parece que dá pra morder a cauda, ó. Ó. Ai, não, não deu. Não deu. Ai, não, 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 não. Me tira do deserto, não. Aí, boa, 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 boa. Olha lá. Ele tá ligeiro, ó. Ele tá ligeiro. Tem aqui uma poça pra recuperar a vida. Dá bastante XP. Foge do urubu. O Zeca Urubu tá querendo atacar. Não vai ser tão fácil, não. Vamos sair daqui, galera. Deixa eu me alimentar. Comer essa frutinha aqui. Esse moranguinho do deserto. Ó, o Coquinho. O Zeca Urubu. Recuperar minha sede. Ah, tá até que tranquilo. Tá cheio, mas tá tranquilo até, viu? Eu esperava mais competição aqui. Só que tá bem tranquilo até. X... Xicito. Eu acho que ele tá com sede. Ah, não. Quase. Que? Tá com ele na lava. Eu mordi a cauda dele? Não, eu só evoluí, né? Tá. Eu vou virar isso daqui, ó. Nossa, eu quase mordi a cauda dele. Eu quase. Aí, agora. Não, não deu, não deu, não deu. Ele vai me dar uma trombada. Não deu nada. Esse elefante tá aí muito elenco. Ah, não deu. Não deu. Olha a minha vida. Ai, ai, ai. Tentou me acertar, só que trollei, mano. Trollei bonito. Ó, aranha. Ah, eles são tudo do mesmo nível, né? Eu queria devorar uma caldinha pra ficar supimpa, ó. O cara sabe que eu tô aqui, ó. Toma. Tá. Aqui eu conheço todos também, galera. Conheço todos. Vou virar o camelo. Caramba, eu quase upei duas vezes. Olha esse daqui. Nossa senhora, galera. Eu consegui. Muito bom. Muito bom. Consegui devorar ali. Nossa, esse é muito satisfatório, galera. Vocês não têm ideia. Olha lá. Olha o outro. Olha o outro. Vamos ver se eu consigo pegar. Ah, não, 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 não. Vai, 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 vai. Devora. Ele tá muito preocupado. Ele tá muito preocupado em beber água. Ai, caramba. Salvei. Isso, isso, isso. Mais uma mordida na cauda. Nossa senhora. Mas eu devo ser muito caçado depois, viu? Eu sou o inimigo do inimigo, galera. Sou aquele que atrapalha todos os esquemas esquemáticos dos esquemas esquemizos. Olha lá. Ai, não, não, não. Eu te salvei, hein, aranha. Eu te salvei, hein. Agora que eu vi o... Olha lá. É, dá uma mordidinha na cauda dele ali, mas acho que não foi não, galera. É bom pra tordoar com a hiena. Ai, não, não, não. Vai. Bebe água. Tá com sede. Tá com muita sede. Meu Deus. Eu acho que eu tô envenenado, não tô? The King. Virei o Zakurubu. Hoje tá muito bom. Ai, caramba, mano. Só que eu tô ferrado agora pra sair daqui, né? Agora tá... Ah, dava pra morder de novo, mas eu acho que não ia dar tanto XP como... Então eu não sei agora. Eu acho que não ia dar tanto XP. Porque a primeira mordida dá muito XP. Agora a outra... Já não sei. Agora é só comer esse coquinho aqui, galera. Meu Deus do céu. Olha o monstro que tá ali. Eu aqui comendo coquinho. Eu tô de boa aqui, né? Eu tô muito tranquilo, pelo jeito. Ah, não queria ter comido essa pimenta. Apesar de acelerar o processo dos movimentos processáveis. Olha o tanto de coquinho aqui, ó. Vai. Devora tudo. Aí, é isso que eu tô falando. Aí, galera. Gigi. Beleza. Até então, já conheço todos ali. Eita. Nossa. Pega, 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 pega. É. Não fui eu que peguei. Pegou. Mas não foi eu que peguei, entendeu? Mas pegou. Não deixou de pegar. Agora se eu comer babosa, comer tudo que eu quiser comer... Olha a vida dele. Aí ele devorou... Ah, não. Aí não, aí você tá de brincadeira comigo. Ah, evoluiu, né? É, eu ia te mandar lá pra longe. Ai, não, não, não. Socorro. Vou tomar trombada. Ai, meu Deus do céu, Berg. Vamos, vamos, vamos. Sai, aranha. Sai, aranha. Ai, caramba. Hoje o negócio tá insano. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu tô correndo perigo e ao mesmo tempo eu tô dando muita sorte. O equilíbrio perfeito. Eu acho que o cacto tá mais forte agora, hein, de dar dano. Eu não sei se é impressão minha ou se o mundo está cada vez mais hardware. Ah lá. Deixa eu vir pra cá. Ela devorou, né? Cara, tá cheio de aranha isso aqui, meu. Nossa, babosa ali, galera. GGzão, hein? Ó, tem um pumba aqui querendo me morder, ó. Não foi nem o pumba que me mordeu. Tá, deixa eu vir aqui. E vou destruir agora esse cacto. Aí o cacto recupera a vida. Ah, nasceu uma babosa do lado. GG. Recupera a vida. Come. Ah, não, 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 não. Pitero não, pitero não, pitero não, pitero não, pitero não. Pitero não, velho. Aí não. Aí, beleza. Tô recuperado. Vamos. Come aqui. 26 de X... 26k? Não era mais antes? Eu acho que era mais antes, hein, galera. É, ele não vai conseguir subir ali, né? Beleza. Não vai dar. Tá, eu vou recuperar um pouco mais de vida. Ó a gazela pulando ali, ó. A gazela pulando. Cara, essas gazelas... Eu acho que eu já fiz um vídeo devorando com a gazela alguém aqui. Eu não lembro. Mas eu tenho certeza que não foi um episódio muito longe, não. Então, meu, eu lembro. E dá pra fazer muito isso. Você com a gazela devorar outros animais maiores. Quando tiver a oportunidade de encontrar alguém que esteja muito fraco. Ela fica pulando e você morde a calça. É bem fácil fazer com ela. Porque ela fica pulando por cima, tá vendo? Então acaba sendo bem fácil fazer isso com ela. Ó a babosa. Ah, não. Nasceu um cacto do lado. Ó, eu sei que aqui tem spawn de babosa. Bem aqui, ó. Então eu posso vir aqui. Devorar o cacto. Esperar um pouco. Depois devorar aquilo que a gente quer devorar. Que é o cacto. Aqui, ó. Agora eu vou evoluir? Não, ainda não. Pamonha GD aí, ó. Pamonha, pamonha, pamonha. Tá, aqui não tem nenhum que eu já não conheça. Então vamos virar o dragão de Komodo. Tá muito bom pra ser verdade aqui no deserto. A gente continua aqui, não tem problema. Hoje só foi evoluindo muito mordendo a cauda, né? Vocês perceberam que hoje foi deliciosa. Agora eu tô ganhando 48 mil de XP. É porque eu evoluei, então a quantidade de XP é bem maior mesmo. Deixa eu comer a babosa aqui. Ó lá. O cara vem. Se joga pra cima de mim. Ó, quase. Ah, eu mordi o errado ainda. Ih, lama senta, hein? Ixi, eu acho que a sua ambição acabou te ferrando, hein? Ai, como é bom, galera. Como é bom devorar. Tá muito bom hoje, pra ser verdade. Tá, agora eu preciso da minha habilidade. Se eu conseguir se ativar ela ali, ia dar muito bom. Agora eu venho aqui como cacto. Ah, não vai dar. Que isso, mano? Adote-me não é do Roblox, não? Tem um Adote-me aqui, hein? Ó, aquela aranha ali tá de bobeira, hein? Aquela aranha ali tá de bobeira, hein? Sei não, hein, aranha? Você tá vacilando com esse pouco HP aí. Se eu tivesse aqui escondido, você ia tomar um ufa. Eu ia morder essa sua calda. Ah, se eu ia. 19k de XP. Aqui, ó. Pegar aqui, galera. Já é cinquentinha de XP. Mano, é só sucesso. Vem. Vem, XPzinho. Aê, ó. Posso virar. Todos aqui eu já conheço. Não é nenhum segredo. Então a gente continua aqui, meu. Se alimentando. O processo aqui tá sensacional. Tá dando muito XP. Olha a minha vida. Relaxa um pouco. Coma uma frutinha. Ó quem tá aqui, ó. O Pumba! Saiu correndo. Tem uma babosa ali, mas tá bem na lava, galera. Aí quebra o GD, né, mano? Aí não tem como. Se tivesse fora, até ia, mas tá longe. Ó o coquinho, dando 4.000 XP. É muito bom, galera. É o deserto... É sensacional. Será que eles vão trazer mais biomas? Porque o último bioma que trouxeram foi o da floresta. E ela tá lá em cima agora, na ponta esquerda. Aí eu não sei se vão trazer mais algum bioma. Mas eu acho que eles poderiam colocar a floresta inteira do lado ali. Ou no meio, né? Deixar a floresta todinha no meio. E nas pontas, assim, deixar aquela floresta mais levinha, mais tranquila, sabe? Eu acho que seria bem legal, galera. O que vocês acham? Porque a floresta, ela tem bastante árvore pra se esconder e tal. Ó, competição de aranha aqui, meu. Aqui é... Come aquele que pegar primeiro. Entendeu? Ó lá. Eu podia ter cercado ele ali, mas eu fiquei querendo beber água. Acabei me lascando. Mas tudo bem, eu vou comer aqui, galera, ó. Vou tentar comer aquela babosa. Porque aqui, o que não falta é água aqui. O que não falta é água. Então eu tô bem tranquilo. Só preciso evoluir comendo cacto. Ó lá, ó. Um atacou o outro. Comi. GG. 248 mil de XP. Competição de alimentação aqui. Olha ali. Olha o tornado. Ele não sei usar essa habilidade assim pra prender as aranhas ainda. Eu tenho que aprender a melhorarizar isso daqui. Mas não tem problema não. A gente vai aprender. Ó, aquele elefante, ele tá morrendo de sede. Não, eu acho que ele quer trollar. Eu acho que ele quer trollar, galera. Não sei não, viu? Tá muito estranho isso daí. Eu não consigo morder a cauda dele. Olha lá. Vou pegar esse daqui. GG. Eu posso virar aqui o piteiro, ó. Cadê o elefante? GG, galera. Viramos o piteiro. Eu queria atacar o elefante, mas o elefante já se foi. Olha lá o que sobrou agora. Ah, entrou aí, né? GG, galera. Conseguimos um milhão de XP aí. Isso foi sensacional. Um episódio incrível. É, eu não consegui pegar. Por quê? É, eu não entendi agora. Não entendi o que aconteceu. Aranha. Pega, 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 pega. Nossa, tá difícil aqui pegar, hein? Eu devia ter virado outro. Não o piteiro. Mas foi linda, galera. GG. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um episódio incrível. Puder deixar aquele like, agradeço bastante. Mais um episódio de um up incrível. Hoje foi se alimentando muito bem com as caudas e as comidas que apareceram. Então, muito obrigado a todo mundo assistiu. Até o próximo episódio. Um abraço, ó. Valeu!